Viva o Amor é um filme taiwanês do Tsai Ming-Liang que trata de temas como solidão e incomunicabilidade a partir de uma proposta bastante radical. O filme segue alguns momentos na vida de três pessoas solitárias em Taipei que ocupam um apartamento vazio. Mas o Tsai Ming-Liang não está interessado em explorar um conflito dramático direto envolvendo esses personagens. Ao invés disso, ele cria situações isoladoras envolvendo essas pessoas e o ambiente da cidade e do apartamento como fundo. Tudo isso porque o diretor quer evidenciar, na verdade, a falta de comunicação entre as pessoas. Ele quer refletir sobre essa dinâmica urbana em que as ruas e os espaços da cidade estão sempre cheios, estão sempre com esse movimento aparente, mas os indivíduos estão fechados em um mundo alienado. Existe essa metrópole em que os elementos se conectam, porém, nunca existe uma real conexão com o outro. Os personagens tentam se relacionar, tentam se confortar um com o outro e até conseguem, em alguma medida, mas, no fim das contas, o que persiste é uma solidão constante que é parte da natureza do ser humano. E a maneira que o Tsai Ming-Liang filma tudo isso reflete essa condição, reflete essa incomunicabilidade que é da natureza do mundo moderno. Ele usa planos fixos com uma duração muito longa e com pouquíssimos diálogos. Ele emula essa duração do cotidiano, insiste nisso, até causar uma espécie de incômodo no espectador. Mas é um incômodo que serve como uma purgação emocional também, um incômodo que escancara esse vazio que o diretor propõe. O Vivo do Amor tem uma das cenas finais mais extraordinárias da história do cinema em que uma das personagens não consegue fazer o seu carro ligar, então ela começa a andar a pé pela cidade, ela entra em uma praça, ela senta em um banco e simplesmente ela começa a chorar descontroladamente por vários minutos, como se estivesse se purificando do peso daquela alienação constante. É um trabalho muito radical, tanto na sua forma como no seu conteúdo, mas te consegue transmitir a sua ideia sobre solidão humana de maneira absolutamente intensa.